Queridos, o nosso texto de hoje é o mesmo de ontem. Romanos capítulo 8, versículo 26. O apóstolo Paulo diz que o Senhor, o Senhor Espírito Santo, Ele nos auxilia, nos ajuda nas nossas fraquezas. O nosso foco é justamente nisso, no ajudador divino, aquele que está presente nas nossas vidas para nos fortalecer, para nos amparar aonde somos fracos. A nossa natureza humana é falha, nós temos fraquezas que são inerentes de quem nós somos. Entender isso é muito importante, porque nos ajuda a manter um coração humilde na presença do Senhor e colocar a nossa dependência sempre no Senhor. A gente precisa nos lembrar que nós temos um ajudador e que independente das fraquezas que temos, das falhas que cometemos, nós podemos depender dEle, nós somos amparados por Ele. E quando reconhecemos a nossa dependência nele, é aí que somos fortalecidos. A Bíblia diz que nós não podemos nos apoiar, nos amparar no nosso próprio entendimento. E o apóstolo Paulo descreve isso de uma forma muito linda. Ele diz que quando eu penso que eu estou forte, é aí que eu estou fraco. Mas quando eu reconheço que sou fraco, é aí que eu sou fortalecido. Porque o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, quando eu reconheço que dependo dEle, eu não tento me sustentar sozinho mais. Eu dependo dEle. Então, meu irmão, minha irmã, se você reconhece que tem fraquezas, se você se sente inadequado, se você se sente desqualificado, Eu quero dizer pra você, você tem um ajudador divino que é sempre presente. Que está ao seu lado para te fortalecer e te guiar. Às vezes, o fortalecimento do Senhor, ele vem através de relacionamentos pontuais. Às vezes, através de acontecimentos estratégicos do Senhor nas nossas vidas. Mas ao longo da nossa caminhada, se nós confiarmos nele, nós vamos perceber que o Senhor está sempre procurando formas de nos encorajar e nos fortalecer. Para que venhamos a cumprir o propósito que Ele designou para as nossas vidas. Então, não tema. Abrace o contexto que o Senhor te inseriu. Quer seja a comunidade que você está, a igreja. Talvez você não faz parte da nossa igreja. Talvez é de outra igreja. Abrace isso. Abrace esse contexto. Os irmãos que estão à sua volta. A sua família. Abrace esse contexto. Entenda que nada do que Deus colocou à sua volta é para te prejudicar. Muito pelo contrário. É para te ajudar na sua fraqueza. Às vezes, a nossa fraqueza é impaciência. Então, Ele nos dá situações para que alcancemos um grau de paciência mais elevado. Às vezes, a nossa fraqueza é a má administração financeira. Ele te dá um cônjuge que tem uma boa administração financeira. Não tenha medo dessas parcerias que o Senhor estabelece na sua vida. Porque isso pode ser Deus te ajudando nas suas fraquezas. Então, o foco de hoje é orar ao Senhor para entender aonde o Senhor está te ajudando. Para que você não rejeite a ajuda que o Espírito Santo de Deus está te fornecendo. Em nome de Jesus. Pai Celestial, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por nos dar clareza a respeito da nossa necessidade do Senhor. Minha oração hoje, Senhor, é que os nossos corações estejam sempre abertos para a ação do Senhor nas nossas vidas como o ajudador divino. Aquele que tem recursos infinitos para fazer com que sejamos fortalecidos e posicionados no cumprimento do propósito do Senhor nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que estejamos sempre prontos para receber de Ti o que o Senhor tem para nos dar. Pai, fortalece o Teu povo. E na conclusão desta semana, que os aprendizados que adquirimos até aqui sejam fortemente firmados nos nossos corações para que estejamos arraigados e plantados na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo. Se você quiser mais informações sobre o jejum anual e ter acesso aos devocionais, você pode acessar no nosso website www.revivecommunity.church E pedimos que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Certamente eles serão abençoados também. Se você quiser informações sobre eventos e atividades do nosso ministério, nos siga nas redes sociais. E se você foi abençoado com esse conteúdo, nos envie um e-mail. amém.revivecommunity.church Nós adoraríamos saber da sua história e conhecer o seu testemunho. Deus te abençoe grandemente.